Se estou acordado De qualquer maneira estou a seu lado Curtindo seu corpo, te amando também Fazendo carinho na hora de amar Tomando cuidado pra não deslizar Nas curvas do seu corpo que eu conheço bem Se você quiser ser enfermeira Juro meu bem que serei seu paciente Quero tratar minha vida inteira O meu coração por você está doente Peço meu bem, cuide o bem do meu peito Aplique o remédio certo na quantia A dose certa me acalma a dor Receita meu bem é fazer muito amor Cinco vezes a noite, três vezes ao dia Se você quiser ser enfermeira Se você quiser ser enfermeira Juro meu bem que serei seu paciente Quero tratar minha vida inteira O meu coração por você está doente Peço meu bem, cuide bem do meu peito Aplique o remédio certo na quantia A dose certa me acalma a dor Receita meu bem é fazer muito amor Cinco vezes a noite, três vezes ao dia Hoje eu tive um sonho lindo Que me causou emoção Sonhei que todas as nações Haviam se unido Sonhei que milhões de crianças Cantavam a canção da paz Pelos campos e cidades A felicidade aumentava mais Vim renascer a esperança Na magia daquela canção Todos vestiram-se no branco do amor Cantando esse lindo refrão Lá, 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 lá Vamos acolher o menor Lá, 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 lá São crianças crentes de amor Aqueles pequeninos soldados Naquela guerra de carinho Fizeram com que aquele canto Ecoassem ao céu Todos em uma só voz Unidos na mesma emoção De repente uma luz surgiu E a paz explodiu em cada coração Sonhei que até os governantes Se uniram na força do bem Decretando uma nova lei Chamada amor Pra ser respeitada entre os homens Lá, 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 lá Vamos acolher o menor Lá, 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 lá São crianças crentes de amor Naquele sonho colorido Eu vi tantas coisas lindas Tudo era mais bonito Que o mundo de agora Sonhei que jamais alguém Tirava de alguém O direito de amar Que o menor abandonado Havia encontrado um lar para morar Mas sobre salto eu acordei Peguei a viola e fiz esta canção Fazendo um apelo Fazendo apelo aos homens da lei Em prol de um mundo melhor Lá, 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 lá Vamos acolher o menor Lá, 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 lá São crianças crentes de amor Lá, 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 lá O mundo caiu sobre mim Quando ela chegou e falou comigo Me disse, receba esse beijo em seu rosto, meu grande amigo Daquele momento em diante, minha vida perdeu o valor Queria que ela me dissesse, receba esse beijo, meu grande amor Porém o que eu recebi daquela linda boca que me seduz Foi um beijo frio em minha face, como aquele beijo que traiu Jesus Tentei beijar os lábios dela, mas vi que não era a sua vontade Ela me disse, não beije meus lábios, porque eu só quero a sua amizade Lágrimas tristes fazem desse homem o objeto assim Triste caminhando rumo ao fim Sozinho no mundo, chorando, calado Badeço tanto o meu sofrimento, sou eu que o diga Ela continua sendo minha amiga Mas eu continuo seu apaixonado Lágrimas tristes Lágrimas tristes fazem desse homem o objeto assim Triste caminhando rumo ao fim Sozinho no mundo, chorando, calado Badeço tanto o meu sofrimento, sou eu que o diga Ela continua sendo minha amiga Mas eu continuo seu apaixonado Olá moradores da cidade de Teta Caída Eu sou o Terri Virgui de Bocadura Vim aqui para comer e beber E ainda por cima vou agarrar todas as gatinhas daqui Depois vou fazer xingir nessa porcaria de cidade E vou me mandar Ele era conhecido por nome de Bocadura Mandou um montão de gente pro fundo da sepultura Brigava e matava com ele, não tinha bom Nesse dia na cidade ele só fez confusão Derrubou a escolinha, que loucura foi aquela Pegou a professora e mordeu a bunda dela Deu um tiro no prefeito que o coitado estrebochou Lá dentro da lanchonete, vejam que ele aprontou Me dá uma cachaça aí, dona Galinha Galinha não, eu tenho nome e tenho marido, entendeu? Ah é? Quem é seu marido? Eu sou o marido dela Só podia ser você Tem uma cara de corno Corno não, eu vou te matar Você era corno sim, só que agora é defunto corno Nesse dia na cidade ele fez o que bem quis Teve gente que ficou sem um pedaço do nariz O xerife foi chegando disso, eu nunca esqueço Levou um tiro no saco e não deu nem pro começo Agarrou uma enfermeira estudiando da coitada Lá na praça principal deixou a enfermeira pelada Arrastando sua espora ele entrou no restaurante Parecendo um furacão ele falou em um instante O meu nome é aqui de bocadura, entendeu garçom? Entendi sim senhor Me dá uma pinga dupla Pois não, e qual é a dupla que o senhor gosta? Sendo sertaneja qualquer uma Pronto seu chifrudo idiota E você aí quem é? Eu sou o Zé Nagar bicha Ah você é bicha? E a senhora o que faz aqui? Ô seu bocadura, eu tô procurando o homem Vai para o inferno, lá tá cheio de macho E você aí ó, cara quem é você? Eu sou o padre dessa cidade Ora muito bem, você vai ser o primeiro padre que eu vou matar Se você quer me matar filho, vamos para dentro da igreja O povo entrou na igreja para ver o que acontecia O padre pegou um Cristo que estava na sacristia O bandido com sua arma no padre, ele atirou A bala pegou no Cristo e no bandido voltou O povo gritou milagre, foi isso que aconteceu Ao sair fora da igreja, o bocadura morreu O padre falou pra todos enquanto bebiam gole Ele era bocadura, hoje é que de bunda mole Sei que o povo todo espera a sua voz Volta aqui na terra por tudo que você fez Uns querem lhe adorar, outros querem lhe humilhar Lhe condenando outra vez A verdade mostra o fato Aqui muitos poços pilatos provocam tortura e dor Aos filhos, dono e potente Aqui o inocente paga pelo pecador A maldade e a fome estão transformando os homens Espalhando o sofrimento Tem gente muito aflita Mesmo assim ainda acredita Nos seus santos mandamentos Tem Judas por toda parte Prontos para entregar-te Meu querido Salvador Oh que bom, que bom seria Se eu pudesse ver-te um dia Frente a frente, meu Senhor Eu lhe peço nesses versos Grande Rei do Universo Me perdoe se falo isto O povo armado até os dentes Vai matar-te novamente Não volte, meu Jesus Cristo Tem Judas por toda parte Prontos para entregar-te Meu querido Salvador Oh que bom, que bom seria Se eu pudesse ver-te um dia Se eu pudesse ver-te um dia Frente a frente, meu Senhor Eu lhe peço, meu Senhor Eu lhe peço nesses versos Grande Rei do Universo Me perdoe se falo isto O povo armado até os dentes Vai matar-te novamente Não volte, meu Jesus Cristo O povo armado até os dentes Vai matar-te novamente Não volte, meu Jesus Cristo Não volte, euidi, me perdoe-te Não volte, meu Jesus Cristo Eu lhe pude-te Eu lhe v إلى Mas se eu pudesse ver-te De qualquer pobre chains Tal vez o meuuche Um, me perdoe-te Hoje eu quero essa mulher, se não me adernugo essa casa Passa a mão no meu 38, e mando abelha sem asa Pago o preço que ela pedir, para mim não existe castigo Eu aposto que vocês quiserem, que essa noite ela dorme comigo Eu aposto que vocês quiserem, que essa noite ela dorme comigo Caçonete me faz um favor, traz um litro de uísque portado Não importa o preço que custa, quero essa mulher ao meu lado Fecha a casa, eu pago a despesa, safoneiro, puxa de fole Vou provar o que estou lhes falando, sou machão e não sou bunda mole Vou provar o que estou lhes falando, sou machão e não sou bunda mole O meu pai teve 40 filhos, pareciam natos no paiol Eu também tenho um negócio a aguentar, quero filhos que tem pra formar Quatro times de futebol Eu também tenho um negócio a aguentar, quero filhos que tem pra formar Quatro times de futebol Eu também tenho um negócio a aguentar, quero filhos que tem pra formar Sou apenas a página solta de um livro jogado Que você quando deseja ler, coloca no lugar Em que página você parou, que a leitura não pôde ter fim O que foi que faltou nesse livro que procurei em mim Que palavra você não achou, nessas folhas que você folhou Pode ser que eu a tenha escondido, pra você entender Eu não posso mais continuar, sendo apenas a parte menor Nesse livro que tirando eu, você sabe de qual O que que ele é escondido é oібre de pé A aguentar eu, você sabe de qual Meu amor fica sempre jogado pra segundo plano Quando às vezes lhe falta calor, você vem me buscar Só queria poder descobrir o que faço pra ter seu calor Pra deixar de ser página solta no livro do amor Que palavra você não achou nessas folhas que você folhou Pode ser que eu a tenha escolhido pra você entender Eu não posso mais continuar Sendo apenas a parte menor Nesse livro que tirando eu você sabe de cor Eu não posso mais continuar Quando o sol nasce por detrás da grande serra Clareando a minha terra, me entristece o coração Pela janela triste eu fico olhando A juridica e vai deixando seu rastinho no areião O vento frio bate em meu peito machucado Trazendo triste recado que me faz chorar de dor Recado esse de uma doce bolinha Que há muito tempo foi minha e eu também fui seu amor Boa tardinha feliz eu ia voltando Quando o sol já ia entrando e para o desespero meu Eu percebi que a casa se achava sozinha Chamei por minha rolinha Chamei por minha rolinha Mas ela não respondeu Caiu a noite no clarão da lua cheia E seu rastro na areia Oh meu Deus como eu sofri O seu rastinho seguia O rumo do asfalto De tristeza chorei algo e nunca mais a esqueci Hoje sozinho da janela fico olhando Muito triste imaginando Por que foi que eu a perdi Na areia branca a juridica ainda caminha Porém a minha rolinha não voltou mais por aqui Sendo um homem também tem igualdade Você um coração que padece e também chora Ao sofrer desilusões Seu amor pode ser grande mas o meu não é menor Se você faz bem carinho isso eu faço melhor Você beija eu também beijo ganha fé que dou calor Quando eu te abraço forte você sente meu amor É por isso que eu gosto do seu jeito de mulher Você beija eu te amo na hora que você quiser Você fala que me ama dou um beijo em sua boca No calor dos teus abraços minha alma fica louca Sei que você é só minha e eu sou sua paixão Você é a felicidade que alegra meu coração Sei que somos dois amantes pois nosso amor é demais Se eu sou o seu calmante você é a minha paz Você é minha enfermeira e eu sou o seu doutor Faço tudo com carinho pra você não sentir dor Se eu sou apaixonado você também é assim Nos teus beijos eu percebo que você gosta de mim Passa a hora, passa a dia eu não quero nem saber Quanto mais estamos juntos mais eu gosto de você Você fala que me ama dou um beijo em sua boca No calor dos teus abraços minha alma fica louca Sei que você é só minha e eu sou sua paixão Você é a felicidade que alegra meu coração Se você tem uma casa Ela não é sua escrava pra fazer o que você quer Se ela é boa companheira Dedicada e de pudor Trate ela com respeito Com carinho e muito amor Mulher não é objeto E se usa e joga fora Mulher tem que ser amada Todo dia e toda hora Porém se ela não presta Não esquente a cabeça não Faz o que eu estou falando No final desta canção Se ela cuida bem da casa Cuida bem dos seus filhinhos Dê a ela muitas flores Muitos beijos e carinho Mas se ela não para em casa Muito cuidado com ela Se ela maltrata seus filhos Manda ela pegar os trilhos Toco o pé na bunda dela 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 Cada vez que você parte Quero que o mundo se acabe Amanhã eu sei que volta Mas meu coração não sabe Qualquer coisa fico tenso E por pouco às vezes brigo Sempre encontro uma desculpa Pra você ficar comigo Viagem Sempre aparece um motivo e você vai E essa angústia que do meu peito não sai Sempre esse medo de um dia não voltar Passagem Ah, que vontade de rasgá-la e proíbe Fazer escândalo pra você não partir E que jamais seja preciso viajar Cada vez que você volta Ganha vida, minha vida Nessa hora que percebo quanto você é querida Já não brigo e nem discuto Qualquer coisa eu aceito Não me importam Não me importam as viagens Te amo de qualquer jeito Viagem Sempre aparece outro motivo e você vai E essa angústia E essa angústia que do meu peito não sai Sempre esse medo Sempre esse medo de um dia não voltar Passagem Tem Ah, que vontade de rasgá-la e proíbe Fazer escândalo pra você não partir E que jamais seja preciso me deixar Você querendo eu posso lhe prometer E pra você E pra você eu vou viver Só pra você, só pra você Você querendo ficarei só a seu lado Serei seu apaixonado Viverei só pra você O tempo todo eu vou lhe fazer carinho Lhe chamar de meu benzinho Minha gata, minha flor Eu farei tudo Eu farei tudo, tudo o que você quiser Você será minha mulher E eu serei o seu amor Se você quer viver em paz A gente vive o que foi Não se revive Fica tudo esquecido Mas se você topar Eu topo, queridinha Pra esquentar uma briguinha Será muito divertido Nós poderemos ter um mundo de carícias Com amor e com malícia E com gestos atrevidos Juro que vou satisfazer seu esqueleto Vez em quando E prometo tapinhas no pé do ouvido O tempo todo eu vou lhe fazer carinho Me chamar de meu benzinho Minha gata, minha flor Eu farei tudo Eu farei tudo, tudo o que você quiser Você será minha mulher E eu serei o seu amor Se você quer viver em paz A gente vive o que foi Não se revive Fica tudo esquecido Mas se você topar Eu topo, queridinha Pra esquentar uma briguinha Será muito divertido Nós poderemos ter um mundo de carícias Com amor e com malícia E com gestos atrevidos Juro que vou satisfazer seu esqueleto Vez em quando E prometo tapinhas No pé do ouvido Toda vez que você almoçar E quando for jantar Fale assim com firmeza Obrigado Obrigado Mestre Jesus Cristo Por ter me dado isto Que está em minha mesa Eu lhe peço Meu Pai, meu Senhor Ajude o trabalhador E implore em Seu nome Fortaleça bem o braço dEle É somente Ele que nos mata a fome Com a força de um tanque de guerra Ele rasga a terra Sem nada temer Combatendo na linha de frente Ele joga a semente Para depois colher O coitado do agricultor Derrama seu suor Não adianta reclamar Termina a colheita Ele está inseguro Por causa do juro Que tem que pagar Muitas vezes O pobre se cansa Quer cravar sua lança Em seu próprio peito Mas se lembra Que Cristo nasceu Sofreu e morreu Mas fez tudo direito Sua dor É uma dor Que não sara Está sempre Nas caras Dos gaviões Carcarás Mergulhando Carreando contra tubarões Ele enfrenta ladrões Bandidos e marachás Muitas vezes Para pagar sua dívida Sua terra querida Ele tem que entregar Ele diz de todo coração Essa é a lei do cão Não adianta reclamar Só lhe resta vergonha na cara E a reforma graia Parece não ajudar Se revolta Até contra Deus E dos tristes olhos seus Se vê lágrima rolar Vivo a chorar Choro porque alguém Me faz sofrer Sofro Sofro Por amar Vivo porque Recordar é viver Vivo porque recordar é viver Negra Solidão Me traz Me traz Tristes Lembranças De um grande amor Chora Coração Lembrando alguém Que se foi só deixando a dor Música 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 Quanto 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 dói O adeus No momento de uma Separação Lágrimas Destrói Nos sonhos Nos sonhos De um grande amor Sublime Paixão Música Música Se acaba Música Ante os cruéis espinhos Da ingratidão Música Lágrimas Sai dos olhos Porém elas Vêm do fundo Do coração Lágrimas Sai dos olhos Porém Porém elas Vêm do fundo Do coração Música 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 Fui um Fui um dia enquadrado No artigo do coração Sem direito Fui julgado na justiça da paixão Eu peguei prisão perpétua por amar e querer bem Vivo hoje Vivo hoje condenado nos braços de alguém Ao receber a sentença até chorei de alegria Fui condenado a viver nos braços de quem eu queria Meu sofrimento acabou se a minha voz chegou ao fim Hoje no colo de quem amo eu vivo cantando assim Te esquecer já não tem jeito Doce encanto Vida minha Penetraste no meu peito Tem goz em meiga rainha Achei no seu corpo ardente Riquezas de uma jazida Enrolei feito serpente Nos galhos de sua vida Me sinto dono bastante Da beleza e do esplendor Do seu corpo alucinante Que emerge tanto sabor Amor à primeira vista Por seu corpo sedutor Não existe exorcista Que faça com que eu desista Dos seus beijos meu amor Te esquecer já não tem jeito Doce encanto Vida minha Penetraste em meu peito Tem goz em meiga rainha Achei no seu corpo ardente Riquezas de uma jazida Me enrolei feito serpente Nos galhos de sua vida Me sinto dono bastante Da beleza e do esplendor Do seu corpo alucinante Que emerge tanto sabor Amor à primeira vista Por seu corpo sedutor Não existe exorcista Que faça com que eu desista Dos seus beijos meu amor Como eu queria ser aquele brinco em sua orelha Pra roçar sua pele macia e gostosa bem suavemente Eu queria muito ser a calça jeans que você sempre veste Pra esconder aquilo que eu tanto amo carinhosamente Como eu gostaria de ser o batom que enfeita os seus lábios Também gostaria de ser o seu bispo e sua paixão mais louca Ai que bom seria se eu pudesse ser sua fruta preferida Pra ter o prazer de sentir as mordidas que eu receberia de sua linda boca Viver sem você é viver no planeta Viver sem você é viver no planeta Senhor que se gênio Um ano de vida se torna um milênio Sem seu lindo corpo Sem seu lindo corpo tudo é de sabor Com você ao meu lado Um ano de vida é igual uma semana De doces loucuras vividas na cama Cama dos prazeres do quarto do amor Viver sem você é viver no planeta Senhor que se gênio Um ano de vida Um ano de vida se torna um milênio Sem seu lindo corpo tudo é de sabor Com você ao meu lado Um ano de vida é igual uma semana De doces loucuras vividas na cama Cama dos prazeres do quarto do amor O amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto